O vento está tão forte que o jipe capotou. Precisaremos da ajuda do caminhão guindaste. Ela tem três rodas de um lado e mais três do outro. Sua cabine é muito espaçosa. Aqui é onde o operador do guindaste se senta. Há uma luz de advertência no teto. É cor de laranja. A cabine do guindaste gira. Esse é o braço do guindaste. Ele é muito longo. O gancho pode ser abaixado e levantado com um guincho. E o que é o braço do guindaste? Olha só. E o leu. E o que é o guindaste? E o guindaste gira. E o guindaste gira. E o guindaste gira. E o guindaste gira. Caminhão Tombar Obrigado, Caminhão Guindaste! Já pode ir agora! Obrigado, Caminhão Guindaste! Que bagunça! O vento espalhou o lixo pela rua Isso é um caminhão varredeira Ele tem uma cabine laranja E uma carroceria cinza Tem um aspirador super poderoso instalado aqui A mangueira fica na parte traseira O lixo vai para esse compartimento aqui Também há escovas embaixo Ok, vamos começar a limpeza Ficou muito limpo! Obrigado, Caminhão Varredeira!